Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente o OneFootball para Android e também para iOS. Bom, vem o nosso atleticano, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal Galutube. O Atlético eliminado aí da Libertadores, não se classifica mais para as oitavas de final. É um reflexo da péssima diretoria que infelizmente o Atlético tem hoje. Diretoria que pensa pequeno, diretoria que pensa em auxiliaridade financeira sem investimento no time, diretoria que economiza na vinda de jogadores e faz a receita do clube despencar, diretoria que compra jogadores, que traz jogadores apenas que estão de graça, apenas jogadores refugios, apenas jogadores que os outros times não querem e principalmente uma diretoria que traz um treinador ultrapassado para um projeto grandioso de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e agora provavelmente a segunda divisão da Libertadores, conforme o nosso presidente disse, que a Sul-Americana é a segunda divisão da Libertadores. Então se é a segunda divisão da Libertadores, é melhor já nem classificar para a gente jogar a segunda divisão, não é mesmo? Então é uma vergonha aí, uma derrota no Mineirão. O Galo virou chacota, essa é a verdade. O Atlético não consegue ganhar quase de ninguém no Mineirão, apenas de times do Campeonato Mineiro. E se o diretor de futebol, Rui Costa, que não tem nada a ver com isso ainda, não tomaram atitude, não colocaram alguma coisa na cabeça desse projeto de presidente que a gente tem, o Atlético corre sérios riscos de cair para a Série B em 2019, porque com esse time que está aí, infelizmente, só deu um pouquinho de esperança para o torcedor nos dois jogos contra o Cruzeiro, até porque era clássico mesmo, ninguém gosta de perder clássico. Até os mais xoxos dos jogadores não gostam de perder clássico, aí dá um sanguinho a mais, aí a gente vê quando precisa de um resultado, mais uma bagunça. O Atlético, enquanto estava tentando fazer o primeiro gol, não estava levando susto do Nacional, teve as suas chances, mas hoje eu não quero comentar do jogo, eu quero comentar mesmo do futuro do Atlético. Qual será o futuro do Atlético com esse presidente que está aí no comando? Será que com o Rui Costa, diretor, vai ter algum avanço? Vai ter alguma melhora? Será? Será que a gente vai ver reforços chegando aí? Será que ele vai investir no time para não passar vergonha no brasileiro? Para não passar vergonha na Copa do Brasil? Para não passar vergonha nas competições que vai disputar? Será? Eu, infelizmente, estou chateado demais aí com esse resultado, acreditava, né? Na verdade, o atleticano sempre acredita, porque a gente sabe que já tivemos times heróicos aí, que viraram placares improváveis aí, de acordo com essa história, mas não é isso que vimos hoje, né? Porque com essa troca de treinadores, um atrás da outra, que a diretoria do Atlético, depois que o Calil saiu, fez aí, era de se esperar um time sem tática, era de se esperar jogadores que parece que não conhecem um ao outro, né? Tem a chance na cara do gol e não faz, né? E depois fica lá fazendo os discursos, né, Ricardo Oliveira? Fazendo os seus discursos, sendo que na hora de decidir o jogo, na hora de chamar a responsabilidade, né? Experdiça chances claríssimas, né? O Atlético teve duas chances claríssimas para marcar o seu gol, né? E se fechar, porque jogaria por outro milagre, né? Na última rodada, mas não, né? O Ricardo Oliveira, debaixo do gol, ele errou, chutou em cima do goleiro, nem para devolver para ele de novo, tentar um drible, cavar um pênalti, não. Chutou em cima do goleiro e o Fábio Santos, que na minha opinião, também não teve muita culpa no gol perdido, porque a bola foi na perna direita dele, a gente sabe que ele é esquerdo, ele tentou desviar, o goleiro estava bem colocado. E depois, no tudo ou nada, Rodrigo Santana, outro também que não tem culpa nenhuma dos resultados de hoje, no tudo ou nada, o Atlético teve que se abrir, era ali mesmo, eu acredito, era em alguma jogada achar um gol na bacia das almas, e com o time aberto, tomou o gol aí, com o Vitor totalmente mal posicionado, ataque do adversário, o Vitor quase na meia lua, né? Aí, infelizmente, não tem jeito. Tomamos o gol aí no finalzinho aí, quem sabe para abrir os olhos aí do sete câmeras, será que ainda dá tempo do sete câmeras abrir os olhos? Que não é assim que preside um grande time, senão daqui a pouco a gente vai voltar a ser um Botafogo, um Vasco, times que teve glórias no passado, mas que hoje são entregues às diretorias medíocres. Vamos esperar aí o Rui Costa, o que ele vai fazer, quem vai vir treinar o Atlético, né? Que é inadmissível essa demora para anunciar um técnico, já que tivemos um jogo hoje importantíssimo para o futuro do clube, já que temos um jogo importantíssimo aí já contra o Havaí para iniciar o campeonato brasileiro, né? Eliminados aí da Libertadores, será que vai focar no brasileiro? O que essa diretoria pensa? O que o presidente quer, né? Estamos entregues aí, infelizmente, a um projeto de presidente que não entende nada de futebol e ele já jogou um ano e meio do seu mandato fora e vem jogando mais esse ano aí, né? Então, ele ainda pede, falou que a torcida ia bater palmas para ele, né? Eu acho que isso não vai acontecer, Sete Cana. Isso não vai acontecer, a torcida atleticana não vai bater palmas para você. A nossa vontade mesmo é que hoje você vá ao microfone e entregue o cargo de presidente para uma pessoa que realmente queira o bem do Atlético, porque não adianta você fazer o seu trabalho fora de campo e dentro de campo, que é o mais importante, que é um time futebol, o que importa mais é dentro de campo. Então, deixar aí, jogar das traças com contratações medíocas, né? De diretores que você mesmo indicou para o cargo. Então, galera, esse foi o pós-jogo aí. Não falei muito do jogo porque não tem o que falar, já estamos eliminados aí. O que temos é que cobrar essa diretoria e abrir os olhos aí do Rui Costa para que ele não seja queimado como diretor por causa de um presidente ridículo desse aí que entregou o Galo aí, as traças aí com a torcida enorme fanática que tem. Então, infelizmente, não merecemos esse time em campo. Então, vamos tentar aí apoiar o time no brasileiro, se vir reforça, ver qual treinador que vai vir, se vai vir o Rogério Cine, não sei a que pé anda a negociação. Uns falam que ele não vai vir, outros falam que ele vai vir. Vamos esperar por notícias aí. Deixe a sua indignação aqui nos comentários. Deixe o seu desabafo aqui nos comentários, porque é isso que a gente tem que fazer hoje, desabafar. E você que não é inscrito no canal, já te peço para se inscrever no canal. Vamos levar aí as notícias do Atlético, os desabafos, tentar melhorar o nosso time aí com as cobranças do dia a dia, com as notícias, com os pós-jogos aí, para o maior número de telespectadores possíveis. Aquele abraço e em qualquer momento eu volto se eu tiver mais notícias do Atlético. E aí